Hoje é dia nacional do teste do pezinho, um procedimento importante para as crianças recém-nascidas. A nossa reportagem conversou com a pediatra sobre o assunto. O teste do pezinho é um dos exames mais necessários na vida de um recém-nascido. O teste do pezinho é um teste de triagem neonatal que detecta de forma precoce doenças que podem causar sequelas importantes para o desenvolvimento do bebê. Então a gente consegue detectar tanto doenças metabólicas, como doenças genéticas, como doenças infecciosas de forma mais rápida para que esse bebê receba o tratamento o mais rápido possível. O teste do pezinho é realizado ainda nos primeiros dias de vida do bebê. O ideal é que ele seja feito de forma mais precoce possível, entre 3 e 7 dias de vida, normalmente é o período que a gente coleta, mas a partir de 48 horas de nascimento com esse bebê em aleitamento materno, esse exame já pode ser coletado. Existe um prazo máximo de 30 dias de vida, mas quanto mais cedo, melhor o resultado do exame. Muito bem, Cláudio, esses foram os nossos destaques de hoje. A gente volta amanhã, viu? Forte abraço e até lá. Obrigado, Jota, pelas informações e até a próxima edição.